Bom dia pessoal, aqui tudo do lado, mas finalmente estamos entrando na boca, na bar da Lagoa Menin. Nossa, sensação enorme a tripulação aqui, quando a gente agonese, primeiro imediato, Lourenço, e esse que vos falas. Fazendo café da manhã, ovo com bacon, mexido aqui. Scramble eggs. Scramble eggs. Beleza, tudo perfeito. Depois temos, né, derivado um pouco, e uma rede que nos pegou na hélice, um trabalho pela manhã, uma nuvem de mosquitos também que nos visitou, mas perderam a batalha. Aqui é a entrada do canal São Gonçalo, aqui, essa direção que a gente tá filmando. E a frente, a frente é a Lagoa Mirim. Lá Mirim? Uhul! E lá na frente é o cruzoé, lá do comandante Robson. Os raios do sol mostrando o dia que tá chegando ali. Hoje é sábado, não, domingo, dia, primeiro de abril. Primeiro de abril, a mosquitada não deu trégua, não, tudo de bom.